Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos cá, para dar continuidade ao nosso romantismo. Ah, o romantismo no Brasil. Ah, não foi romantismo? Foi a poesia e a romântismo no Brasil. Nós vamos ver a prova, os romances românticos no Brasil. Então, vamos... Pronto. Então, vamos começar. Eu dividi em vários, vou dividir em vários pontos, né? Vou marcar o tempo que essa aula vai durar, porque se der, eu mando mais um. Bom, então vamos lá. Falar em prosa romântica no Brasil, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que não há divisão nos romances, como tem na poesia. Primeira geração, então, não, aqui não. Aqui nós temos vertentes, nós temos temáticas. A temática indianista, a temática regionalista, a temática urbana ou social e a temática histórica. Então, por exemplo, escritores que trabalharam com a temática indianista no romance, tem a mesma temática que a primeira geração da poesia. É semelhante, mas divisão aqui não há. Bom, falar em romance romântico brasileiro, o primeiro nome a ser lembrado é o Joaquim Manoel de Macedo. E falar em Macedo é lembrar no primeiro romance dele, o Joaquim Manoel de Macedo. Ele é considerado o primeiro romancista do romantismo brasileiro, com o romance Amoel de Macedo, que é um romance urbano. E o Joaquim Manoel de Macedo, ele é aquele que conseguiu um sucesso muito grande, ele é um público fiel. Por quê? Só dos textos dele. Os textos dele tinham a suavidade, uma ingenuidade, tinha pureza do amor infantil e uma dose, uma boa dose de humor, mas sem seu humor sarcasso. Longe disso. É algo bem suave. E os romances dele, assim como a Morininha e outros romances, ele vai mostrar a sociedade carioca. Então, é um romance urbano, como um bom romance urbano, mostra os hábitos e costumes da sociedade de uma determinada época. E é o que ele vai fazer aqui. Ele vai redatar a sociedade carioca do 719, mostrando os costumes, falando de valores. Quanto às cenas, também são cenas tipicamente brasileiras. O espaço é claramente brasileiro. No caso, por exemplo, da Morininha, a história se passa no Rio de Janeiro, estudantes de medicina do Rio de Janeiro e também a ilha de Paquetá. Ficou muito famosa por causa de as matas da Tijuca. Então, tudo aqui, ele leva a uma característica nacionalista. O contexto, isso era Brasil. E até os personagens. Ó, protagonista dessa história. Nós temos a Carolina. O protagonista é a Carolina e a Augusta. A Carolina é a Moreninha. Bom, ela já apresenta traços nacionalistas. Ou traços de brasilidade. Ela é morena, cabelos negros, anelados. O perfil dela já é um perfil contrário da mulher europeia. E mais as características nacionalistas, mostrando espaço nacionalista, por isso que esse romance foi sido o primeiro romance brasileiro. Quando ele fala dela, sempre uma familiarizada. Ela atravessa como um... Aliás, um negocinho aqui. Esse romance, ele começa, né? Tenho 15 anos e sou morena linda, diz ela. Sou morena linda e modesta também, né? Bom, como ela é uma personagem idealizada, claro, né? Ela travessa e um dois a cor. Inocente como uma mulher. Faceira como um pavão. E curiosa como uma mulher. Pois é uma história que você não entendeu o que está aí. E tem alguns. Essa história, resumidamente, tem uma história bem a linha com a sua. Então, ele mostra o dia a dia daquelas mulheres. Nada pra fazer. Fica no bordadinho. Com cartinhas pra namorada. Aquela coisa bem fina. Água com açúcar mesmo. Então, a história trata de quatro estudantes que mereciam. Quatro amigos. O Augusto, o Elopoldo, o Fabrício e o Felipe. E o Felipe convida os colegas pra passar um final de semana na casa da avó da Ana Ana, dele, na Ilipatetá. E que vai estar lá a avó e prima, a irmã dele, Carolina, e primas. E aí, antes de ir pra essa pré-esfim de semana, eles vão fazer uma aposta com o Augusto. Se o Augusto você tira do malandrão, pega todo mundo, fica com ninguém, não assume nada, né? Eles vão fazer uma aposta com ele. E se ele se apaixonar por alguém lá, ele tem que escrever um livro. Se não, é o Felipe que vai escrever um livro. Ele perde a aposta. E a história é isso. Eles vão passar final de semana. E ele, então, ele se encanta com a irmã do Felipe, com a Carolina. Mas ela, aliás, todas, na chegada, todo mundo tá se conhecendo. E durante o almoço, os meninos, os rapazes, começam a debochar do almoço. Essa vida dele, né? Que ele não se jogou com ninguém, não tem compromissos, né? E ele, aquela conversa na frente da avó do Felipe, ele achou que pegou o Mauro e não gostou. Não foi aquele Mauro, ele está andando com a Dona Ana e ele fala pra ele que ele não era aquele. Fala pra ela que ele não era aquele. Na realidade, ele não podia se envolver com ele. Porque na infância, ele se apaixonou por uma mulher que nunca mais ligou a ver. E ele tinha um comprometimento com ela, de encontrar, de saber que ele tinha um amor pra aquela mulher. E conta que um dia ele estava na praia, com a família, e ele encontra uma menina, sem falar nomes. Eles ficam juntos brincando. E aí passa uma pessoa pedindo ajuda, uma esmola, e eles pegam as moedinhas que eles tinham. Então, em troca disso, a pessoa fica extremamente agradecida. Então, o que faz essa pessoa, né? Ele pegou do Augusto um camafeu, costurou... Ele pega do Augusto uma esmeralda, coloca... O camafeu de Augusto... É, isso mesmo. Ele pega o camafeu do Augusto, costura numa fita verde, num breve. Sabe o breve, né? E dá pra ela. E pega um botão de esmeralda dele, coloca numa fita, num breve, branco, e troca os objetos que estão trocados. O verde dele vai pra ela, e o dela, branco, vai pro Augusto, né? E depois eles saem correndo, e a pessoa diz assim... Mas quem são vocês? É a minha namorada, que a gente fez de criança, né? Aí a pessoa até abençoou os dois. Aí depois ela sai correndo, anulina. E ele nunca mais viu. E ele jurou amor pra ela. Só que por isso que ele não pode se envolver com ninguém. Não é que ele seja volúvo, não quer saber de ninguém, não. Isso é uma história. Só que quando ele conta isso, a Carolina, ele tá ouvindo na pedra, uma famosa pedra, que tem ele pra acertar, e ela ouve aquela história. Mas naquele almoço, as moças sempre ficaram com o horror dele, né? Já que ele era o que se envolvia com ninguém, a única coisa que não sentiu uma certa, assim, um carinho por ele, que eu já estava indo pra cada vez. Aí vai, volta, outras vezes, enfim, no resumo da história, um dia a Carolina vai e conversa com ele, né? Ele tem uma conversa, assim, uma cruz, né? Todo num clima, né? E aí, ele mostra o breve, né? E ela também mostra o breve, né? Porque ela já sabia quem era aquele lá no Brasil. Quem era o Augusto da altura, né? Coincidentemente, né? Lógico, a história toda cheia e floreada. Coincidentemente, o Augusto era aquele menininho da história da Carolina lá no passado. Ela era o amor da vida dele, né? Então, agora, se tinha algum pecido ou não tem pecido, né? Essa é a história, né? Bom, e lembrando o porquê do verde e o porquê do branco, né? Porque o branco simbolizava a candura dela, né? A alma da Carolina. E o verde, a esperança, o Augusto. Bom, essa historinha é bem adinha com a Pagliá. Antes da Moreninha, teve um romance chamado Filipe Escobre. Mas a qualidade era muito, muito, muito ruim. Isso é estipulado que a Moreninha, então, seria o primeiro romance. Ele pode ter tido, assim, muito o público fiel. Mas foi bem adinha com a turma. Mas pra época, que era um romance tinto entretenimento, mostrava as mocinhas da sociedade, né? Sempre aí na espera, de bilhetinhos, amor, de bolhão da mocinha. Era o retrato da sociedade, né? E fica bem pra cima. Bom, aí nós chegamos no grande nome, no maior nome da prosa romântica do Brasil. A outra vez que eu quero, eu vou falar, mas o nome mais importante é Alencar. Bom, Alencar nasceu de uma união de um padre com uma criança, tá? Mas esse amor proibido levou o pai a abandonar a patina e sair de Messejana, onde ele nasceu, no Ceará, e ir embora pro Rio de Janeiro, tá? E o pai acabou seguindo carreira política e o Alencar também, né? Nessa viagem, quando eles saíram do Ceará, eles vêm por terra. Até chegar na Bahia, eles iam pegar o navio. Esse tragédio que eles fizeram, chamou demais a atenção do Alencar. Ele tinha 9 ou 10 anos, a natureza ficou encantada. Por isso que a natureza sempre presente na obra dele, tá? Bom, quando ele fez seus estudos aqui, né? E aí, num determinado momento, despertou nele o desejo de ser estudosa. E o que aconteceu? Foi, quando ele levou a Moreninha, e o interesse que ele teve pela obra, e muito mais o processo da obra, naquele momento, ele falou que ela teve que ter. Bom, ele fez o curso de direito, ele morava no Rio de Janeiro, ele veio fazer na São Francisco, ele não terminou. Na realidade, mais tarde, ele vai terminar lá no Recife, em Olinda, a faculdade. Bom, num determinado momento, o Magno nunca abandonou. Ele recebeu carreira política, ele foi advogado, foi senalista, foi senador. Aliás, ele foi escolhido para ser senador, mas porque ele tinha um desentendimento com o ministro, não deixaram a direção isso. E os jornais, ele atacava muitas obras do Alencar. E isso deixava muito triste, era muito chateado, era desiludido. Mas a maioria, gostava muito dessa obra dele, a maioria admirava, louvava as obras dele. Tanto é que Machado já se diz, que o Alencar era o chefe da literatura nacional. Mas no episódio, 48 anos, ele morre, e o decolou. mas deixou. Uma obra externa. Quando nós falamos nas vertentes, ele cultivou todas. E todas no plural. Então, romances indianistas, regionalistas, urbanos, históricos. Tudo no plural. Escreveu muito. O tempo que ele viveu. Bom, a obra dele, a obra do Alencar, é uma obra nacionalista. De todas as latitudes, de todas as ondas inteiras. Ele abordou tudo. Esse Brasil. Então, essa característica nacionalista, é importante na obra do Alencar. Com isso, que levou o Alencar, a ver todos, registrar todos, todos os lugares, e a evolução histórica também. Então, a obra do Alencar, nós podemos dividir assim. Quanto ao espaço geográfico, que é um, e o outro, a evolução histórica. Vou voltar. Quanto ao espaço geográfico, por exemplo, Hirasema, ele é no litoral do Ceará. O setor que ele chama Lino do Ceará também. O sertanejo, no setor do Nordeste. O gaúcho, tio, interior paulista. O tronco do IT, Rio de Janeiro. Diva, Lucila, senhora, Rio de Janeiro. Sociedade, burguesa do Rio de Janeiro. Então, a obra dele, nós podemos dividir, esse nacionalismo, por espaço geográfico, ou por evolução, histórica. Por exemplo, o Virajara, aliás, a trilogia dele, né? O Virajara é um período antes do branco. Já Hirasema, o Guarani, já é a chegada dos povos de Deus. Minas de Prata são os bandeirantes. Guerra dos Vascates, rebelião colonial, ocupação do território, tá? Enquanto a diva, ele mostra a sociedade burguesa do século XIX, luminência, né? Do século XIX. Então, dessas duas formas, nós podemos dividir o nacionalismo do Alencar. Quanto ao espaço geográfico, quanto à evolução de todos. Então, vamos começar. Eu pretendo ver dois romances, os mais importantes deles, um islamista e um urbano, tá? Vamos ver. Quanto ao romance indianista? Ó, qual era o projeto, isso é importante, qual era o projeto, que nós vamos no projeto da poesia indianista, mas qual era o projeto do romance indianista? Fornecer aos leitores brasileiros obras em que o passado do país fosse recortiguido, quando possível, inventado muitas vezes, quando necessário. elevar o índio à condição de herói, sempre. Porque ele era o representante do povo brasileiro. Ao mesmo tempo que se comportava de acordo com os mais nobres princípios da sociedade burguesa. Honestidade, bravura, paixão, humildade, tão valorizado pelo romance. Bom, a apresentação dos protagonistas era feita com base nas características da natureza do herói. era a mesma identidade que nós fomos atorizando. Traços nacionais ainda, ficavam ainda mais, para que todo esse espaço, toda essa natureza exuberante? Os traços nacionalistas vão reforçar os personagens românticos que nasceram nesse Brasil. Personagens não apenas nasceram, mas são também exemplos vivos da beleza imuncolar. O índio nasce nessa natureza exuberante, por isso que a natureza e o índio totalmente integrados. Uma língua nacional, era importante essa língua e dessa forma você criar uma identidade e quanto a língua purística difícil, a língua indígena, traços. Os homens indianistas faziam um grande sucesso porque respondiam de modo direto ao gosto dos reis do outro. Apresentavam um herói associado a um passado histórico e pintavam as flores que no início se visualizavam. Bom, como era o índio e outros personagens na obra do aleitado? O índio era isso. Era o símbolo, era o elemento puro em oposição ao europeu. porque ele é do bem. Ele é do bem, sempre. Ele é um herói. Ele é o formador da nacionalidade brasileira. Ele é mostrado de forma mítica e lendária, idealizado como bom selvagem e é modelo dos heróis, dos cavaleiros medievais. Quanto ao branco, ele é o mal. É ele que veio para uma sagrada, para acabar o índio. então ele representa o colonizador. O índio na obra indianista de Alencar, desculpa, o branco na obra indianista de Alencar, ele é visto como o colonizador. Aquele que vai acabar os índios. então, na realidade, o Alencar, apesar de ser isso, Alencar nunca denunciou o massacre do qual o índio foi vítima. Porque Alencar tinha utopia dessa criança aqui. Ele falava que não havia rivalidade para o índio de Branco. O que havia era conflito entre maus e índios. e maus brancos. Era isso. Porque de modo geral, os brancos e os índios viviam em tremenda harmonia como irmãos. Então, na obra indianista, nós vamos ver o índio e o colonizador branco. Só um detalhe. Eu coloquei o negro aí só para tomar atenção. O negro só aparece em duas obras de Alencar. nunca em uma indianista, com certeza. Num chamado demônio familiar, uma peça de OTA, e uma chamada mãe. Só que que aparece. Por quê? Por que ele não fala de um negro? Ah, Alencar, fiel à sua posição política, conservadora, e à sua origem aristocrática, posicionou-se contra a abolição da distância. Interessante saber isso. Bom, quantos elementos naturais, exuberantes, sempre, em uma obra indianista, a natureza exuberante, é idealizada, ela é perfeita, tá? E assim, a identidade nacional. Bom, quanto aos romances indianes de Alencar, ele tem uma trilogia, o Gerajara, e o Gerajara, e o Guaraní. Cada uma mostrando um período histórico do Brasil. O Gerajara antecede a chegada dos portugueses. Sim, Irassema, é a chegada do marco, é a chegada do branco. A tribo da Irassema nunca tinha visto o branco, tá? E já, o Guaraní, já é um processo de colonização, tá? Então, são essas, a trilogia dele, cada um aborda uma era. Bom, vamos falar um pouquinho da Irassema. que essa imagem, ela tem uma história, que eu vou chegar nela depois, tá? Bom, para começar, que gênero é o romance? É lenda? Bom, para lentar é, porque o romance Irassema também é chamado de lenda do Ceará. Porque ele fala como formou o Ceará, tá? Então, nós vamos chegar nessa lenda do Ceará. ele vai enfatizar o aspecto mítico e nos transporta a um tempo não esporte. Porque a lentar começa a iracema assim, além, muito além daquela serra, onde as lulas no horizonte nasceram assim, a virgem dos lábios. Bom, essa forma de começar, de narrar, isso já é mítico, isso já é característica lendária, já sugere lenta, tá? Histórias contadas, que não tem tempos fáceis, tá? Mas ele também, no primeiro capítulo, ele sugere o modo de narrar de Nascimento uma história que me contaram, desalentaram, no primeiro capítulo, uma história que me contaram nas lindas varas de as onde eu nasci, aquela da noite, onde a lua passeava no céu argentino e a brisa rositava nos palmas. Bom, na realidade, Alencar, quando escreveu esse livro, ele queria mostrar a formação do povo brasileiro. Então, a lenda da nacionalidade brasileira, né? Que não é um trabalho científico, né? É a lenda da formação da nacionalidade. É como se formou a raça, o Brasil, né? de uma nova raça, está vinculado a um projeto político de identidade, de independência do país, fortalecendo o mito de uma origem heróica, lendária, de uma unidade nacional que, historicamente, não existiu. Tá? Bom, correspondia a necessidade de ter um povo mistício, correspondia a necessidade de um povo mistício que criaram uma história recente de tentar para si um passado heróico, nobre, guerreiro, um passado que ocultasse as mazelas da colônia de exportação, que ocultasse o massacre de milhões de nativos, a devastação predatória da natureza. Penocídio? Penocídio. Então, tudo que a gente sabe no romance indianista, como dizia o Manu Cândido, é uma mentirada de um tempo. Tá? Porque não existia essa figura. Era lendária. quer dizer, macho, é macho, é macho, é macho, Alencar disse que é lenda, mas outros críticos dão características diferentes desse livro. Alguns falam que é um poema em prosa, sabe, porque no primeiro capítulo ele não fez como romance, ele tentou fazer uma poesia, eu vou falar. Alguns falam que é um romance poemático, que é uma prosa poética, outros falam que é uma narrativa épica, lírica. não esgota as classificações, mas Machado diz assim, seja o que for, chame o que quiser, poema lhe chamamos a este, sem curar de saber se é antes uma lenda ou romance, o futuro chamará de obra vera. Bom, quanto a estrutura, Irassema, inicialmente, ele começou a fazer um poema, e por que ele começou a fazer um poema? Por que ele resolveu? Ele fez uma crítica a um poema de Gonçalo de Macriães chamado A Confederação dos Tamores. E aí, quando ele fez a crítica, então, acharam, os jornais, os colegas, acharam assim, para ele estar criticando a confederação dos Tamores, do outro, é que ele deve ter alguma carta que está na manga. E aí, ele fala assim, então, tudo, essa ideia de escrever, de começar a escrever um poema chamado Irassema, e isso aconteceu por causa da polêmica com Gonçalo de Magalhães. Cometi a imprudência quando escrevia com umas cartas sobre a confederação de Tamores e dizer que as tradições dos indígenas dão matéria para um grande poema que talvez um dia apresente, sem ruído, tenha parado, modesto fruto das suas religiosas. Tanto bastou para que as pessoas achassem que ele se deferia a ele mesmo, que ele tinha alguma carta na mão, algum poema na mão. várias pessoas perguntaram isso para ele. Aí ele meteu e se abriu o literário, tracei um plano e comecei com quase tal vigor que levei a um fôlego ao quarto campo, que é o primeiro capítulo. Aí ele fala que não deu mais. Aí não deu mais para fazer como foi ele. Aí ele transformou nada de tudo. E ele confessa nessa carta as dificuldades que tem para fazer uma poesia. Ele desistiu, independente da prova. Bom, se desistiu, se alguém diz que é um fracasso, podemos considerar o maior fracasso na literatura. Um dos mais belos para lá. Porque ele transformou de poesia numa prosa brilhante, uma obra brilhante. Bom, e ele nesse livro tem uma dedicatória da cena, né? A Terra Natal, um filho aos eus. Porque essa história se passa a ser mal. Né? Bom, ele começa, esse livro começa, o início, o fim é o mesmo. São, é um homem, um barquinho, é uma criança, é um cachorro. A cena é a mesma. Só que quando começa, eles estão indo para algum lugar. Então, quando começa a história, a história está terminando. Porque eles estão indo para algum lugar. E no último capítulo, retoma aquela cena, só que eles estão voltando. Tá? E ele começa em vezes, mares e bravios de minha terra natal. Olha, essa manha de saudosismo, essa manha valorização, impressionante. e essa primeira parte, ele foi feita em poesia. Ele transformou para a prosa, ele pegou os versos e transformou na narrativa. Dá para fazer, dá para fazer a métrica, o ritmo, direitinho. Então, essa história, ela está fora de, o primeiro capítulo está fora da cronologia. Essa história, né? A linguagem é altamente poética, só que as, as estrofes ou os versos estão expondo de uma forma grandiosa que ele exalta a natureza que tem que ser, né? Então, é uma dimensão lírica, né? Muito forte. A história começa no segundo capítulo e em parte dela. Porque a história já acabou no primeiro. E aqui, a única coisa que a gente sabe é alguém que ir embora. E agora, então, começa a narrativa em parte dela. E eu vou contar e que eu vou falar com o resto do outro. Bom, a Iracema de uma atriz chamada de Tabajara, senhora do sertão. Ela é filha do pajé, um dos meus pais e dois anos. Aqui tem um irmão chamado Calví. Bom, ela está debaixo de uma árvore, né? De um orvalho banhado no seu corpo, né? E junto com ela tem uma ará. Ará é um piripí. Tem um fono muito forte nas estrelas. E ela traz uma cesta. E a ará está mexendo as coisas dela. o que ela trazia numa cesta? Folhas. Ela faz perfumes. Com o quê? Com folhas, que ela faz perfume e também ela traz um espinho que peça a rede do acidente do casamento. Está mexendo as coisas dela, quando aparece na frente dela uma coisa, não dá pra falar do que eu preste. Uma artista. Ela aparece na frente dela. ela com uma blogueira, ela pega o seu ar e se manda no ar. E chega passar rente o rosto dela. Mas na mesma velocidade que a flecha chegou, ela já chegou pra saber se passei. E essa coisa falou, amor, é que não era isso. Louca. Ele fica admirado de vê-lo falar a língua dela. Onde se aprende isso? Aí ele fala. Ele é amigo dos portugueses. que é uma inimiga da dela. E ela parece que são nossos inimigos. E ele saiu pra caçar com o amigo o potinho. E se perdeu. Por isso que ela parece na frente dela perder. E eu falo, tudo bem. Então vem comigo pra minha tri. E assim que o meu irmão Calvinho voltar da caça, ele diz, o senhor dos caminhos, o Calvinho, ele está indo para achar do caminho. Bom, quando chega, ele é recebido pelo pajé, pelo Araquim. Tudo oferecido pra ele, de melhor, né? comida, mulheres, né? E ele diz, ele é honesto, né? Ele já chega dizendo que eu sou branco, venho dos mares, venho, venho, vim pelos mares, né? Estou junto com os potiguaras, né? E aí o pajé diz pra ele, bem-vindo, fosse, bem-vindo, agora, né? Tupante trouxe, tupante levará. e aí ele fica na cabana do Araquim. E as coisas são oferecidas pra ele, comida, mulheres. Aí ele olha a mulherada, né? E fala assim, que a mulher tem uma praia? Não, ela não é. Porque ela é virgem do Tupã, né? Ela, ela nunca poderá pertencer a nenhuma porque ela guarda o segredo da jureia. E o que que é a churramão? É um fruto amargo. Esse fruto, mas as folhas, mas alguns outros inteligentes dão licor alucinosa que ela foi escolhida pelo Deus Tupã para guardar esse segredo de como preparar o licor que os guerreiros da Bajara devem na mão do João. Então, ela é a vez principal. Ela não poderá pertencer a nenhum homem. Se algum homem a possuir, ele morrerá. Se ela se entregar a alguém, ela morrerá. Tá bom. E aí o Calvi chega. Aí é o momento. O tempo que ele espera ali o Calvi, ele vê algumas coisas, algumas manifestações. Irapua, que é o chefe que está mais rápido da Iracema, e ele está incomodado com a presença do Márcio Branco. Nunca vi essa espécie. E ele sente que ele é uma ameaça. Mas a Iracema protege todo o tempo o seu hóspede. O hóspede de Abaken. E um dia eles assistem esse um ritual. Os guerreiros tabajadas, 20 séculos, e o Takapo vai de mão em mão que é sinal de guerra. Por causa dos potiguaras que permite que venha pelo mar a raça branca. E vai o Takapo passando de mão em mão. Quando chega na mão do Andira, que é um velho guerreiro, parente do Araquem, ele pega e põe no chão porque não tem a mais guerra. Ele põe a paz. Bom, teve um dia que a Iracema é... Martim... Espera aí. A Iracema conversando com Martim, ela percebe o quanto ele é saudoso, né? Distante. E ela fala se ele tinha alguma noiva, se ele deixou alguma noiva na terra da Iracema. E ele diz assim que ela, a de lá, não era bonita como a Iracema. Tá? E a Iracema percebe, ela faz qualquer coisa por amor. Ela trai a própria coisa. E aí, o que ele faz? Ela pega um pouco do licor da Juliana, que era um segredo dela, como preparava, que ela só podia entregar para o pajé. Mas ninguém. E ela, então, quando vê a tristeza no Martim, ela resolve. Ela faz qualquer coisa para vê-lo sorrir e dá um pouco daquele licor para ele. Quando ele está belirando o licor da Tristinógena, aparece Iracuã, que é a cabeça do Martim, mas ela defende. Defende o Martim. Está ali. É uma presa fácil. Sempre vai no salto de superioridade divina. E ela não. Ela defende. Com a flecha, ela enfia, não encosta no peito do Martim. Ela ia proteger o óculos de Iracema. Tá bom. Bom, antes dele voltar à consciência, ele começa a pronunciar o nome dela. E aí que a gente sabe que ele também, que ela também estava no coração dele. Ele está mal. Ok. Bom, o Calvicheiro se vai embora, ele se despede dela, ele dá, ela só diz isso para ele, como o que me correu, que era assim. Tipo, como assim, nunca mais ela vai sorrir para que ela não vai embora. Só que ela entra na cabana, chorando, e é dia, o pai dorme, também, que faz essa coisa. e ela escuta um grito de guerra. E ela se embrinha por aquela selva e vai encontrar uma cena aqui. Iracuã, com cem homens prendendo a cabeça do outro, mas o Calvi vai tentar defendê-lo. Tá? Mas, não tem jeito. Aí ela chega, ela e o Calvi são segurados pelos próprios irmãos, e Martim entra em Iracuã, numa luta. Mas alguma coisa, o grito da inúvia de guerra é suave. O que que eles entendem? O que que os tabajaros entendem? Os portugais estão atacando a nossa tribo. Vão voltar para lá e acaba a guerra, acaba a briga dos dois. Tá bom. Quando eu volto, não tem ninguém. Eles estão atacando os marcos. Bom, e aí, é quando, é quando eles voltam e uma noite o Iraceno e o Martim ouvem um som. é uma subiu que era dele do potê. Ele falou, que eu cheguei a buscar. O potê tem mesmo. Então, eu cheguei a buscá-lo e tinha um cachorro chamado o cachorro. Ele pediu que o cachorro voltar atrás da repórter. E aí, mas você não pode sair daqui, não pode sair. Porque os tabajaros vão se pegar. O Araquim falou, deixa Iraceno conversar com o potê. E ela vai. Ela vai e ela fala assim, espera a noite, eles vão. Ou eles vão dormir e aí vai e você pode sair daqui. Pode ir embora. Só que enquanto espera a noite do sonho, o desejo de Iraceno cada vez aumenta mais. Mas ela não fica proibida. Ela precisa ser pro fã. O que ele pensa para mim que o desejo de Iraceno as gotas para lhe guiar aquele desejo por ela. E dessa vez, quando ele toma, ela se entrega. Mas ele não sabe que nada está acontecendo. aquilo que ele achava. achava que era sonho. Ele tinha realizado o desejo para ver o sonho. Aí ela fala, só com o esforço. E vão embora. Aí uma noite eles param para dormir e quem se dá conta que os tabajaros vêm? Não, é o tipo, o ouvido do sono sempre mora. E aí são cercados pelo salário. E agora todo mundo tem a cabeça do marco. Ele traiu o tabajaro. Ele traiu o pajé a tribuna. Roubou o Iraceno. que era vir junto. E aí, quando eles vão, é a luta, aí aparece o cachorro, trouxe os poteovários. E aí nasce no confronto. A perda é de tabajaro. Aí ir acima, quando vê os irmãos mortos, ela sabe que fica por amor. E ela vai junto com os poteovários. Fica na cabana do Jacauna, que é o chefe do espoteuário do Irmão do Portilho. Só que, dia, noite, noite e dia, a aberta dos irmãos, ela pede para mim para procurar outro lugar para ela e ela diz, eles vão para o litoral. Ela não conhece. Aqui, essa é a primeira cabana do Ceará. Que era do Martim e do Iraceno. E o cachorro e o Portilho. ela fica grávida. Ele se sente um homem da terra, é pintado com as cores de poteovárias. Mas é agora, na hora, nesse lugar de amor, a pessoa passava a vista da terra da felicidade, ela esperando um filho. Aí, no melhor, um dia chegou um mensageiro de Portilho, chamando de Jacauna, chamando o irmão Portilho de uma guerra. E Martim fala, vou contigo. Aí, aquela cena, aquela imagem que eu mostrei para vocês. Ele fala, eu não vou discutir daquela cena, nós vamos lutar contra os irmãos dela. Só que ele tem medo que ela, quando a Ford siga o espaço dele. Então, o Poti pega a flecha do Martim, coloca o colar dele e coloca em pinta na terra e coloca em cima um caralho que é para ela voltar para as pincas. Para não seguir. E em cima eu coloco uma flor do Maracuzá para ela guardar a lembrança dele como o Maracuzá guarda essa flor de amor. E ele vai embora. Quando ela acorda e não vê mais o amargo, aí começa o abandono. Aí o que ela sente? O abandono. E aí começa começa a morrer e entra no universo. Nunca mais ela deita na restrição de casamento. Não se alimentava. Era beijinha. Aí ele volta. Ele volta, era essa guerra. A criança não tinha nascer ainda. Mas antes de ele partir, ela percebeu que ele já não mais falava com ela. A tristeza dele de estar ali era muito grande. Então, ela renuncia. Ele disse que assim que seu filho saísse do seu seito ela ia morrer. Ele ia ficar assim morto. Ele vai pagar pela segunda vez. Aí nasce o nosso. Por isso que é filho da dor. Ele deu seu primeiro. Aí o irmão dela aparece. De estado que ela está. E ele fala que vai ficar aqui até o machinho voltar. Ela fala que não. Volte, fique com o pai, com o pai já. Ele está velho e nós somos filhos da velhice dele. E fala não diga que não encontre. Ele esteja no momento que ela fugiu. Ela traiu os trabalhadores. O pai nunca mais levantou a cabeça. Aí Martim volta e encontra nessa situação sem paz em vida. Ela estava esperando ele voltar. Ele pegou o filho para ele. Ela fala que é criador duas vezes para não ter leite para lamentar. Ela procura uma irara que era uma espécie de um cão do mar. Chega um filhote e coloca no seio para que o animal conseguisse puxar o leite. Dessa forma uma vez no leite desce o leite. Mas com leite e santo. Bom, Martim chega. É o tempo dela entregar o filho para ele, dizer o nome da criança e fazer o último pedido que ela fosse deixada ao pé da... que ela fosse colocada, enterrada ao pé da palmeira que ele tem que gostar. e ela morre. Ai, ai, desculpa. Quando a Erassema não lhe farei muito importante. É muita coisa. Quando ela se entrega para a Martim foi a maior traição. Ela era vítima do Pó. A Ará, que era a companheira dela, a Ará é símbolo da traição. Ela vai embora. Sumiu. Quando a criança nasce, a Ará aparece, amiga dela. Não fica com ela. Quando a Erassema morre, essa Ará gritava desde que era. As pessoas, quando passavam aqui, não assentiam mais a terra ronda. Era o lugar da tristeza. Por isso que passavam a chamar esse lugar de Ser Ará. É o canto forte da Ará. E ai, ele vai embora. Vai pra onde? Pra Portugal. Pra dar um ban de civilização no meio. Então, quando começou aquele barquinho, eles estavam, no primeiro capítulo, eles estavam indo pra Portugal. E agora, no último capítulo, eles estão voltando. Por quê? Porque o Martim é um personagem histórico. assim como o Potim. Eles eram verdadeiros. Ele volta pra colonizar o Será. Faz de Potim um cristão e recebe o nome de Antônio Felipe Camarão, que ajudou a especial grandeza do Brasil. Por causa do tempo, eu vou passar. A marcação do tempo é muito legal. Porque tem límites da natureza. São passagens, tudo assim. São estações. É o tempo do límite, né? Por exemplo, o casueiro floresceu quatro vezes. Quatro anos. quatro luas tinham alumiado o céu. Meses. Três sóis. Dias. Mas tem o tempo histórico também. Então, o primeiro capítulo, nós já sabemos, que é o barquinho e o último é ele voltando e permaneceram no Brasil. Lembrando que ele mistura. Lembrando que Irassema vem do anagrama América. O que a Lenkar queria mostrar? O que era América antes dos portugueses chegarem? Pura, vida e selvagem. Né? Bom, o espaço. Nós temos o litoral, que é onde viviam os potiguaras, também se chamam de pitiguaras, que é uma forma irônica, né? Ofensiva, né? Porque eles viviam no litoral com o medor de camarão. Já tem contato com o branco. A tribo dela, não. A tribo não. A tribo dela vive no sertão. senhora do sertão. São índios de boa índole, tá? Mas não tem contato ainda. Ele representa o elemento puro. A descrição da Irassema com a fauna e flora, os cabelos mais negros que a ave da graona e mais longo que um talo que com a minha. Totalmente integrada com a natureza. Ela é tão perfeita com a polícia. Ela tinha um hálito mais doce que um papo. Quando ela pisava no chão, ela não pisava no beijo. Então, a fusão do corpo dela com o animal, o beijo e tal, isso é uma alegoria. A linguagem. Muito interessante a linguagem. Eu retomo isso na aula para vocês. A importância dessa linguagem indianista dos personagens. Ela representa uma metonímica que era o Brasil. Ingênua, pura. Não tem nem nada de análise psicológica aqui. Porque não é o caráter dela. Porque ela, por natureza, era perfeita. Martim. Deus. Martim. Deus. Esse Deus aqui podia ficar com letra mais que seria assim. Melhor. É um personagem histórico honrado, corajoso, sincero, honesto. Já chega dizendo que o Ameluxo foi de guarda, mesmo sabendo que eram inimigos. Você, estudador de você, é o primeiro cearense. Então, ele representa o misticio. Branco e índice. Mameluco, é o primeiro cearense. O que ele já queria mostrar? Porque era América e depois o mesmo estudado. que depois a miscigenação. Isso foi o que é a nossa. Poti, que é um amigo do Martim, que existiu, vai receber o nome de Antônio Felipe Camarão, esse mais histórico, que é do dois piscais holandeses do Brasil. Ok? Ora quem, pai dela? Calvi, irmão. Piracuã, que era o chefe de trabalhados. Era nervosinho. Andiro, velho guerreiro. Já pia o cachorro. E o avô, Batureté, era o avô do Poti. Então, no final, ele prenuncia a colonização. Porque era a chegada do Martim só. E o Batureté vai falar, vai se referir a Martim como um gavião branco. E Poti, o índio, como um narcês, que é uma ave menor. Então, a fala do velho, porque o Poti leva o Martim pra conhecer o avô. Então, a fala do velho guerreiro profetiza a destruição do seu povo. Que ele fica a criança. E termina ele dizendo que tudo passa sobre a vida. Yes. Ele fala mais. Tá bom? Adoro isso mesmo. Tchau, gente. Acerta até aqui. Tá bom? Só aqui.